Fala galera, é isso aí, já voltei de Goiânia, estou em Porto Alegre e consegui acompanhar o jogo do Internacional contra o Atlético Goianiense, empate em 1x1 no estádio Beira Rio, e é isso mesmo que você está vendo na thumb que chama este vídeo. Não fosse o goleiro Daniel, o Internacional teria perdido, perdido não, teria sido goleado, porque o Atlético foi imensamente superior ao Colorado durante os 90 minutos, uma atuação preocupante. O Inter chega ao seu quinto empate consecutivo no Campeonato Brasileiro, vamos agora fazer aí uma breve análise aqui no canal de Inter 1, Atlético Goianiense também 1. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul, aposta mínima de 5 reais, premiação máxima que pode chegar até 20 mil reais, não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas, e você que apostou no empate entre Inter e Atlético Goianiense, acabou se dando muito bem na X6bet, tá certo? Bom, a escalação do Internacional para esta partida teve uma novidade no comando de ataque, que foi Matheus Cadorini, iniciando pelo menos com o Mano Menezes, eu não lembro de outra oportunidade que ele tenha iniciado como titular. E com isso, o David, que apresentava aí um desconforto muscular, ele acabou iniciando no banco de reservas. A equipe teve Daniel Bustos, Bruno Mendes, Vitão, René, Rodrigo Dourado, Edenilson, Depena, Alain Patrick, Wanderson e Matheus Cadorini. Foi esta equipe que começou a partida desta noite. Primeiro tempo em que o Inter teve aí uma qualidade, podemos dizer assim, que me chamou a atenção. Aliás, quem levantou esse assunto e estava aí acompanhando a jornada da Rádio Guaíba, foi o comentarista, grande Gutiérrez Sanches, aliás, hein? Tá comentando muito, hein, meu parceiro? Meus parabéns! E ele destacou algo que eu achei muito interessante. O lado esquerdo ofensivo do Internacional funcionou com o Wanderson. Tanto é que o gol do Internacional, ele sai a partir daí. O Cadorini brigando na frente, o Inter num contra-ataque, o Wanderson recebe na ponta esquerda, chuta cruzado e faz Inter 1x0. Teve um bom início, Colorado, só que depois fez o gol. E este é um defeito que eu vejo aí no Inter do Mano Menezes. O Inter faz o gol e recua, chama demais o adversário para o seu campo. E isso precisa ser corrigido o mais rápido possível. Teve aí no Daniel a grande figura da partida, fez defesas muito difíceis e evitou certamente o pior. Eu considero essa a pior atuação do Internacional na era Mano Menezes. Já não havia gostado naquela partida contra o Juventude lá em Caxias do Sul. Hoje também, olha, foi ainda pior porque o Inter escapou de perder de uma equipe que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E o Inter tinha a chance com a vitória de subir na tabela de classificação. Fica estacionado no meio da tabela, só que precisa reagir de uma vez por todas. Bom, no segundo tempo, o Mano tentou aí, com algumas trocas, ter o controle do jogo. Ele até falou há pouco na entrevista coletiva. Aí ele tirou o Alan Patrick, botou o David. Tirou o Depena, colocou o Pedro Henrique. E mais além, tira o Cadorini, bota o Tyson, o Wanderson. E aí Wesley Moraes entra no seu lugar. Não é tirando o Alan Patrick e o Depena que o Inter ia retomar o controle do jogo. O Mano tentou. O Mano tentou, mas errou. Hoje ele errou. Ele não foi bem nas trocas. E a mudança não surtiu efeito. Tanto é que o Inter acabou cedendo o empate. Pasmem. Churin. Ele mesmo. O Churin, que não fazia gols há muito tempo. Uma jogada do Léo Pereira, dois ex-jogadores do Grêmio. Fez o cruzamento. O Churin, no meio da zaga, empatou a partida no Berahil. Que hoje, o Inter precisa comemorar esse um ponto. Porque não jogou nada. E saiu muito barato o 1x1 no estádio de Berahil. Tanto é que os 11.050 torcedores corajosos que encararam um frio de 9, 8 graus vaiaram demais a equipe no final da partida. Uma coisa que me chama a atenção, um fato, e agora o Inter contratando na janela de transferências um camisa 9, pode ser que isso seja solucionado. O Inter perdeu muita força ofensiva. No segundo tempo, então, nem se fala. O Inter pouco ameaçou o gol do Atlético. E isso eu penso que tem muito a ver com a má fase dos atacantes do Internacional. Exceto o Wanderson, o David não consegue render, o Cadorini não rende, o Wesley Moraes nem se fala. O Alemão, que começou bem, depois caiu de rendimento, está sendo aí novamente lapidado pelo Mano. Então, os problemas ofensivos do Inter voltaram a aparecer, e muito. E isso serve aí como um sinal de alerta. Eu até senti uma euforia da torcida após o 5x1 contra o 9 de outubro na Copa Sul-Americana. Mas penso que isso precisa ser estancado. O Inter tem um time em formação, muito longe de estar pronto. Muito longe. Ainda tem muita coisa para ajustar. Então, até eu já vi ali alguns colorados empolgados com o sorteio da Sul-Americana, o Colo-Colo do Chile, depois um caminho teoricamente fácil para chegar até as semifinais. Mas, olha, primeiro precisa ter mais regularidade. Precisa defender, até o Inter com o Mano defende bem, só que atacar muito melhor. O Inter, olha, ele padece para fazer gols. Exceto aquele 5x1 que foi fora da curva, o Inter tem muitos problemas na frente. E isso precisa ser solucionado. Tá certo? Assim, eu vi Inter 1 Atlético Goianiense 1 no estádio Beira-Rio. Lembrando que este vídeo foi um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos. Então, deixa eu thingar aqui. Se eu for prazo do vídeo? Aqui, vamos lá. Vamos lá? E aí E aí E aí E aí